E vai tirar essa semana agora, é, vai tirar o carro dessa semana agora? Tem um cara de cima aí, vai tirar o carro aí Aí, amigão, ó, pretinho, ó Fazendo agora pra você, ó Agora deu só umas... É 1h31, segunda-feira, viu aí, ó Coloquei pra fora agora Pertinho dele, ó Tá, tá pra caralho, pretinho, né, velho? Tá Aí Pô, eu vi que tá até trocando o bico ainda Tá trocando o bico, mas tá cantando bem pra caralho Tá, tá pra caralho Não se zwischen os sodos Tchau.